...queira, Daniel Homem, pode marcar a defesa, recarga e o golo! Recarga de Chico Barreira, o melhor marcador. Quem mais, quem mais, aproveitar ali o salto, como disse este bem, a primeira entrada de Tiago Ferraz e depois Chico Barreira, ele com o stick sempre quente, este atleta parece ter renascido para o Hockey Patins com esta subida da AD Sanjoanense. E aqui está, recarga, passado pelo Cascais, vem agora... Numa altura em que há o golo da equipa do Sporting, uma perda de bola de Afonso Santos, recupera Ricardo Figueira, na meio da meia, pista contrária, descaído sobre o lado direito, um remato forte, seco, colocado, sem hipótese de defesa do guarda-redes, Marco Lopes. Houve ali uma situação prévia a esta meia distância do Ricardo Figueira, o Tiago Ferraz estava no chão, vamos ver aqui, estava no chão, Chico Barreira vai dar a este livre direto. Na décima falta a bola foi estrondosamente o aposto direito de Girão e o golo! Agora nem sequer viu a bola partir, inteligente Chico Barreira a colocar no ângulo superior esquerdo a baliza do Girão e a 6 minutos, a 5.59, a bola entra no ângulo superior esquerdo e está feito o segundo da equipa da Sanjoanense. A risco dizer que pode ser decisivo o público a puxar e a estar com a equipa será muito difícil para o Sporting. Acredito também que o Sporting tem capacidade, tem qualidade para abordar este jogo e conseguir dar a volta. Ou seja, espero...